Meus amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida que vocês adoram. E eu adoro também estar aqui com vocês. Está com zumbido no ouvido? Está com labirintite? Aqui está a solução. Procura não usar alimentos industrializados, que piora muito. Principalmente, sabe aqueles temperos industrializados? Alimentos em geral, industrializados, você deve usar o mínimo possível e de preferência nem usar. A não ser quando você vai na casa de alguém e tudo bem. Mas na sua casa, no dia a dia, evita alimentos industrializados. Açúcar refinado. Usa outro tipo de açúcar menos refinado, porque o açúcar refinado piora muito a nossa labirintite. O que você vai fazer? Você vai comprar vitamina B6 e gincobiroba, que até tem aqui, você vai tomar gincobiroba, 80 miligramas, com vitamina B6, um comprimido de cada, à noite. Gincobiroba, 80 miligramas, mais a vitamina B6, um comprimido à noite. E você vai associar todos esses produtos, que são esses extratos fluidos, como eu tenho aqui. Já um preparado, que eu deixei aqui, para que nosso vídeo seja mais rápido. Você vai comprar 100 ml de extrato fluido de verbena, 100 ml de extrato fluido de tilha, 100 ml de extrato fluido de alecrim, 100 ml de extrato fluido de moringa, e 100 ml de extrato fluido de crata ergos, crata ergos. Então, você vai associar esses cinco extratos, como está aqui já misturado. Vai tomar uma colher de chá, num pouquinho de água, de manhã, antes do almoço e antes do jantar. Faça um tratamento aí, durante pelo menos cinco a seis meses. Porque aquele zumbido no ouvido, ninguém merece. E além disso, isso aqui melhora muito a memória também. Melhora a memória, melhora a labirintite e zumbido no ouvido. Você quer saber onde contratam esses produtos? Entre em contato com a gente. É só você ligar para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Se quiser mandar uma mensagem, é só mandar. Para 011-99-162-9753. 9-99-162-9753. Ninguém merece, né Maria? Aquele zumbido no ouvido, parecendo que tem mosquito, grilo, né? É grilo, seu André. É verdade. Se você está passando por isso, entre em contato com a gente. Liga aqui. Começa a fazer esse tratamento. Eu sei que vai dar um resultado maravilhoso. Um abraço a todos. E até a próxima dica. Eu sei que vai dar um resultado maravilhoso.